A pauta do Senado começa a semana trancada pela medida provisória que atualiza a tabela do imposto de renda. A correção varia entre 4,5% e 6,5% de acordo com os rendimentos do contribuinte. Outras duas MPs chegaram ao plenário. A que muda as regras do emplacamento de veículos agrícolas e a que prorroga a política de valorização do salário mínimo até 2019. Essa última foi aprovada na Câmara com uma emenda que estende o reajuste aos beneficiários da Previdência que recebem mais de um salário mínimo por mês. De acordo com o governo, se a alteração for mantida pelo Senado, o impacto seria de mais de 9 bilhões de reais ao ano. Não há conta no Brasil que suporte uma medida dessa. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Senado Federal vai mudar esse texto porque é um texto absolutamente incompatível com a economia brasileira. Para o líder do governo no Senado, alterações na Previdência trazem impacto em curto prazo. Ele afirma que até a oposição estaria preocupada com o texto aprovado na Câmara. Não tem a mínima condição de ser aprovado aqui e mais, é capaz até que a base e a oposição se unam contra o que foi aprovado na Câmara. Na terça-feira, os senadores devem se reunir numa sessão especial para discutir um outro projeto que está na pauta. É a proposta do senador José Serra, que desobriga a Petrobras de ser a operadora única do pré-sal e a investir 30% nos consórcios de exploração. Este não é o único texto do senador Tucano que está na pauta do Senado. Ele também é autor do texto que altera o estatuto da criança e do adolescente. Ao contrário do projeto que altera a Petrobras, este outro tem o apoio do governo para ser aprovado. Os dois pontos principais são o que aumenta de 3 para até 10 anos o tempo de internação do menor infrator. Assim, o jovem pode ficar internado até os 26 anos de idade, sendo que entre 18 e 26 anos, ele estaria num regime especial de atendimento, separado dos outros presos. O segundo ponto é o que endurece as penas para quem envolve menores de 18 anos em práticas criminosas. Com a mudança, a pena para quem aliciar menores de idade passa de 2 para 5 anos e o tempo pode dobrar se o crime for hediondo. Com a mudança, o fato do tempo. E aí E aí Obrigado.